Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindo a nossa família, crochê e um pouco de tudo. Aqui nós temos crochê, temos de tudo gente, temos faxina, temos vlog, temos nosso dia a dia, olha aqui gente, hoje estou aqui em casa né, quem sabe, quem aí me acompanha no canal, quem é novo sabe que eu estou em duas casas, aqui é minha casa mesmo né, e tem a casinha que eu estou no momento, só que aqui eu venho né, todo dia, principalmente segunda-feira lavar roupa, cuidar aqui da casa, olha aqui, hoje eu estava podando aqui esse pé de coqueiro aqui né, coqueiro, pinheiros né, coqueiro, então está aqui ó gente, está um vento gostoso hoje, um sol delicioso, está aqui ó, a cacauzinha está lá no cantinho, ó, oi cacauzinha, ó, podei algumas coisas, vou lavar aqui a varanda, aqui tem essa plantinha, o resto está tudo lá na casinha gente ó, então o que tem aqui é essas daqui, e hoje vieram a equipe aí né, limpar aqui a chácara, olha que legal que ficou gente, já acabaram né, já foram embora, então está assim ó, aí o campo, tudo limpinho, tem lá um entulho lá, que é outra coisa que vão tirar, e está assim gente ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, estou lavando roupa, bastante roupa, que hoje é segunda-feira né, então é dia que a gente faz ó, tudo limpinho, ali é onde vai ser o nosso quiosque, se Deus quiser né, a hora que ele permitir, nós já vamos começar a nossa, da início ali né, que foi começado, da início não, continuação ao que foi começado, assim, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, aqui, as roupas ali, tem a máquina e o tanquinho trabalhando para mim ali ó, trabalhando, me ajudando né gente, porque eu tenho que pôr a mão também, e está assim, depois ali a casa eu vou dar uma, passar um paninho, vou lavar agora aqui ó, tacar sabão, e dar uma esfregadinha, e depois eu venho mostrar aí para vocês tá, a hora que tiver aí, eu vou, ah trouxe também gente, uma jardineira, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó ali gente, é uma jardineira, tem outra lá que eu vou buscar depois, que não deu para trazer duas, meu marido comprou gente aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, umas mudinhas ó, de cebolinha, para eu poder plantar ali ó, porque ali gente, ela era, tinha cebolinha ali que eu usava muito aqui em casa, só que aí eu levei lá para a casinha e elas não gostaram, elas ficaram na sombra e elas não gostaram, porque antes eu deixava aqui na muretinha aqui de casa né, então eu vou tirar aquele hemato ali tá gente, que estava abandonado no cantinho lá, esperando comprar as mudinhas, então agora vamos aí plantar a nossa cebolinha, e logo gente, em breve, teremos novidades também, tá, vamos ter novidades também, depois eu vou estar falando aí para vocês mais um pouco sobre as nossas novidades, vai ser feito algo, não vou falar agora não, depois, a hora que tiver, se concretizando, eu falo aí para vocês, tá bom? Então, continua aí comigo, que depois eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Olha aqui gente, já lavei tudo ó, tirei todo o matinho né, das plantinhas também que estava ali, ó que belezinha que ficou, aqui deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês gente, queria mostrar isso aqui para vocês, mas tem um ângulo assim que não dá por causa da claridade, mas ó que bonito gente que está isso aqui, bem grande, aí tem aqui gente umas mudinhas ó, eu vou tirar tudo do vazinho, quero replantar essas coisas aqui ó, quero ajeitar tudo, olha isso aqui que bonitinho que está ó, então a gente vai estar arrumando tudo, esse vazinho aqui também, essa aqui era uma de boia, só que está muito feia demais, essa aqui é uma suculenta também, vou arrumar também, deixa, aí gente, daqui para lá ó, ah tem aqui também gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês, ó gente, não sei se vocês lembram desse, dessa, aí como que chama gente, deu um branco agora, espera aí que eu vou lembrar, é cactos, olha o tamanho que está, não sei se alguém lembra que ele ficava ali na minha parede, eu falei quando ele alcançasse o teto, eu tirava ele de lá, e realmente gente, ele alcançou lá, eu tirei e coloquei aqui, agora eu vou arrumar um vaso grande para plantar ele, eu ia plantar no chão, mas não quero não, quero deixar ele num vaso mesmo, olha que lindo, que lindo que está, então eu vou plantar, depois eu mostro para vocês também, tá bom? Ficam aí comigo gente, que talvez esse vlog não termine hoje na segunda, termine amanhã na terça, a hora que você vê aí você vai saber, tá bom? Gente, olha aqui, ainda é segunda-feira, agora é duas horas da tarde, olha a chuva, a chuvinha, fui lá em casa buscar uns vasos, umas coisas ali para mim replantar, e vim aqui gente, nessa chuva, olha que delícia, que bênção né? Aí, vou gravando aí o meu dia para você, tá bom? Olha aqui gente, terminei de lavar roupa, já arrumei, guardei todas as coisas, eu cobri a máquina, tanquinho, tá assim gente, ó, olha aqui, aqui, ah, eu queria mostrar algo para vocês gente, dá uma olhada aqui ó, sabe esse tapete aqui? É, eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia, porque tem muita gente que acha que fazer tapete com fio peludinho, que na hora que vai lavar, que sai os pelinhos, que vira uma bagunça, não gente, faz tempo que eu tenho esse tapetinho, eu tinha feito ele a pronta entrega, daí eu acabei pegando ele para mim, e eu já lavei ele um monte de vez, e ele continua a mesma coisa, esse peludinho, se não me engano, é um barroco, e esses outros fios é da, eu acho que é da Lumaf, olha aqui gente, ó, e outra coisa, a etiquetinha também gente, ó, a minha etiquetinha continua do mesmo jeitinho, olha aqui, não sei se está aparecendo o número de telefone ali, ó, então está aqui gente, as roupaiadas, os tapetinhos, tudo aqui ó, o tempo está assim, parou de chover, e agora vamos embora, vamos lá para a casinha, aqui está as roupaiadas, tudo que eu lavei, né, aqui ó, toalhas, de banho, lençol, ciroula, aqui está um varalzinho cheinho de roupas também, então a gente deixa tudo aqui, agora vamos fechar a casa, ali é uma bacia gente, com roupas passadas, né, que a minha passadeira veio sábado, e eu levei um pouco, e deixei um pouco para levar hoje, então estou levando, já levei as de cabide, só ficou uma blusinha ali, e estou levando as coisas, agora é, ir lá para a casinha agora, estamos ajeitadas lá, tá bom? Agora são, acho que cinco e meia da tarde, e o tempo já está escuro gente, aqui não está dando para vocês verem, mas dá uma olhada, olha como o tempo está escuro, parece que já é umas sete horas da noite já, ó, e eu não vou encerrar esse vlog agora gente, porque amanhã eu vou continuar ele aqui com vocês, vou mostrar mais algumas coisinhas que eu vou estar fazendo aqui amanhã, mexer com plantinha, vou plantar uns negocinhos, então me acompanha aí, continua aí, com a minha, hoje é segunda, então na terça-feira eu continuo aí com vocês ó gente, eu trouxe aqui para plantar, trouxe a terra também, e eu tenho lá umas sementinhas de sementinha de pimentão e de abóbora, quero plantar aqui em cima, porque lá embaixo gente, na areia não deu, não foi para frente, aqui está minha cacauzinha, ó, ah gente, compramos casinha nova para cacau, não mostrei para vocês, deixa eu mostrar aqui, compramos casinha nova para a nossa bichinha, ó, agora falta arrumar uma para manteiga, né, que a dela está lá na frente da casinha, que ela deita lá, porque ela não sai de lá de frente da casinha, fica lá, não sai de lá, e a cacauzinha fica aqui, porque senão ela corre atrás dos bichinhos aí da chácara, e não pode deixar ela solta, já vou mostrar algo ali que nós plantamos ali para vocês dar uma olhadinha, olha aqui gente, plantei aqui, ó, isso aqui é uns cactos, né, plantado nessa, isso aqui é um coisa de coité, que é um pé de remédio, né, que tem lá na casa da minha filha, daí ó, dá umas moringas assim, ó, meu anjo cortou, plantei um pouquinho de terra, aqui as bolinhas, e aqui gente, ó, está faltando terra, eu não vou terminar gente, esse vlog aqui com vocês hoje, porque eu estou querendo mais terra para plantar mais umas coisas aí, replantar, né, a gente tem que estar sempre replantando aí as nossas florzinhas, quando elas não estão muito legal, então ó, plantei isso aqui, agora falta pôr mais terra em cima, e eu ia plantar no chão, mas eu quero, eu vi uma vez um vaso, achei muito lindo, então vamos deixar ele por enquanto no vaso, aí eu vou deixar assim, e agora eu vou mostrar ali outra coisinha para vocês, ó gente, uma vez eu mostrei isso aqui num vaso, né, olha como ele está grande, gente, plantei no chão, chama trompa de elefante, é bem bonitinho isso daqui, ó, aí vou, deixei aqui no chão, ó, um vento, gente, mas um vento, amanhã eu continuo aqui o vlog, mas eu vou mostrar umas coisinhas que eu plantei ali, tá, olha aqui gente, nós plantamos essas florzinhas aqui, ó, deu várias mudinhas, estava nesse vaso aqui, ó, naquele vaso, não está até ali, precisa tirar ali para jogar fora, né, pôr no túlio, aí plantamos, gente, tudo em volta aqui, ó, até lá, ó, acho que deu, ai, acho que mais de 20, deixa eu ver ali, vou contar, vou falar para vocês, gente, deu 21 mudinhas, ó, ela, essa plantinha aqui, gente, ela dá umas florzinhas, ela dura um dia, mas é a coisinha mais linda, e se a gente planta aqui, ó, ela vai criando um monte de mudinha, e ela fica bem grandinha, e sempre dá flor, eu já vi isso aqui em um jardim, que é a coisa mais linda, então por isso que eu plantei aqui na beirada da cerca, né, que é um lugar que não vai atrapalhar, né, de passar carro, então tá, ó, que belezinha, gente, mais tarde eu vou vir aqui por água, né, se não chover, vai estar um tempão de chuva, e eu não vou terminar esse vlog ainda com vocês, não, vou deixar aqui, né, vamos continuar amanhã, que aí eu vou comprar mais terra, para poder continuar aí com as minhas, minha terapia aí, que é cuidar das minhas plantinhas, a cacauzinha já tá ali, ó, cacauzinha, vamos saindo daí, tá bom? Então me aguarde, tá, gente? Ah, gente, esqueci de gravar aqui o meu vlog para vocês, eu terminei lá, né, de mexer com as minhas plantinhas, hoje é terça-feira, né, que eu falei para vocês, e tá aqui, gente, falta ainda cinco panos de prato para eu terminar com a minha encomenda, aí depois vai ter vídeo completo aí para vocês, talvez esse vídeo aqui vai antes para vocês, vocês vão ver depois os barradinhos aí, tá bom? Gente, tá ficando lindo, lindo, aí tá aqui, ó, eu enrolo, eu deixo tudo dobradinho aqui na minha bancada, mas como só falta cinco, daí eu escolhi as linhas já, né, para ir mais rápido, eu já escolhi de vários, já fiz, então vai mais rápido assim, ó, quando a gente escolhe a linha e põe no meio assim, aí vai pegando e já vai fazendo, fica bem mais rápido ficar escolhendo cor, vendo estampa, então, ó, tá aqui, gente, a minha produção, tá? Hoje é terça, aí amanhã é quarta, eu continuo esse vlog aqui com vocês, tá bom? Oi, gente, bom dia para quem estiver vendo esse vídeo agora, essa parte, né? Hoje é quarta-feira, gente, olha aqui, meu sogro já rastelou todinha a estrada aqui, ó, olha como fica bonito, gente, tudo limpinho, ó, me rastelou tudo aqui, hoje o nosso dia tá lindo, maravilhoso, agora eu estou indo para onde? Lá para casa, fazer umas coisinhas lá e recolher o resto das roupas, né, que não secaram ontem, ontem choveu uma chuvona, fiquei até meia preocupada de molhar minhas roupas, né, que tava na varanda, que não tinha seco ainda, mas vamos lá dar uma olhada e tá lindo, lindo, lindo dia, gente, lindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, tem um monte de nuvem, com certeza chove hoje de novo, né, choveu bem ontem, mas tá um dia lindo, graças a Deus, então vamos lá. Tô indo lá, então, deixa eu dar uma pausinha aqui. Olha lá o sogro, gente, descendo lá para a casa do irmão dele, olha lá, já fez todo o servicinho dele hoje, aí ele carpa um pouquinho aqui também o terreno do cunhado, aí ele vai lá, tem uns primos lá, né, então ele vai lá com o irmão dele, olha lá, aí volta só à tarde. Vai tá certo, né, gente, é isso aí. Então, gente, ainda tem essas roupas aqui, ó, graças a Deus não molhou, eu vou recolher tudo agora, recolher aqueles tapetes que com certeza já tá secos também, né, e vamos, gente, ó, olha que dia lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Ó, maravilhoso, né? E acho que eu vou encerrar aqui, esse vlog aqui com vocês, e depois eu vou, tem uma outras coisinha para fazer aqui, depois eu venho fazer outro. Aí, conta para mim aí, gente, nos comentários, o que que vocês acham, assim, desse tipo de vídeo, vocês gostam? Quer que eu faça mais vezes? Fala aí nos comentários. Que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal que vocês ainda não viram? Se vocês falarem algum vídeo que tem aqui, eu coloco o link para vocês. Agora, se tiver algum que vocês queiram, que eu gravo, que vocês não viram ainda, aí eu gravo para vocês, tá bom? Então, gente, ó, beijos para todos, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vlog, vídeo, live, aí não sei, tá bom? Deus abençoe.